Olá pessoal, aqui eu vou falar para vocês um problema que acontece no clivador. Geralmente esse problema acontece com o movimento que a gente deixa no carro ou com as manutenções. Vai aparecer para vocês uma foto na tela do que realmente acontece. Beleza? Por que que acontece isso? É que eu mostrei para vocês na foto. É por causa disso aqui. Está entendendo? Essa pecinha aqui. Ou porque ela está montada errada, ou porque folgou, caiu e o técnico colocou aqui errado. Entendeu? Nesse caso aqui ela está folgada e está colocada errada, a posição errada. Entendeu? Como é que a gente vai resolver esse problema aqui? A gente vai tirar esse parafusinho aqui. Aqui, vou tirar para vocês. Quando a gente vai segurar o parafusinho, vocês colocam o dedo aqui para segurar essa peça aqui de cima. Porque aqui dentro tem uma mola. Vou segurar aqui. Lembrando que na foto mostrou a fibra com o acrilato. Não passem a lâmina de vocês no acrilato, senão vai cegar a lâmina de vocês, viu? Aqui dentro, tirar com cuidado a peça. Está dando para ver aí, câmera? Aí aqui ó, tem uma molinha aqui dentro. Aqui dentro, tem um parafusinho. Nesse caso aqui, se você tiver só folgado, você vai dar um aperto. Como eu aqui está errado, a posição errada, a gente vai folgar, segurando aqui. Vou botar meu dedo aqui. Vou botar meu dedo aqui. Para segurar. Cuidado para o dedo não pegar na lâmina. Vou folgar. Vou tirar a peça. Qual é o lado correto dessa pecinha? Essa parte maior aqui. Está vendo? Essa parte maior. Está vendo que tem um ressalto? Ela fica em cima desse trilho aqui em cima. Perto da lâmina. Então, ela tem que ficar assim. Correto? Você vai colocar ela aqui no lugar. Vai passar o local parafuso. Vai fazer o aperto. Deixa eu achar aqui. Achei. O aperto que vocês vão dar, vocês vão ver que aqui ó. Vamos segurar a contenda aqui. Ver que não está mais folgado. Porque se ficar folgado... Vou dar uma folgadinha só para vocês verem como é que fica. Aqui. Vai ficar folgado. Essa peça vai ficar móvel. Se ela ficar móvel, ela pode sair do trilho e... É... Encostar diretamente na fibra. Antes do momento. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Vai cortar a fibra com ângulo ou vai quebrar a fibra antes do corte. E isso não é saudável. Então, a gente vai segurar aqui. Dá o aperto. Vamos colocar o parafuso no meio. No meio. Entendeu? Segurar aqui. Deixa eu virar aqui para vocês. Beleza? Colocar a mola aqui no meio. Essa pecinha, o nome sempre é para cima, viu? Nesse jeitinho que eu estou mostrando aqui para vocês. Coloca aqui. Deixa o parafuso cair aqui. Colocar a mola. Opa. Deixa eu colocar a mola aqui. Coloca isso aqui. Aí vai encaixar aqui. Levantar aqui. Levantar aqui. O parafuso. O parafuso. Mas caiu. Agora a gente faz o corte na edição. Tá em cima, né? Dois mil anos depois. Agora o parafuso. O parafuso vocês vão colocar aqui no meio. Certo? Colocar aqui. Dá um apertuzinho aqui. Não apertar demais. Aqui, ó. Não está mais folgado. Aqui está no lado correto. Está no lado correto. No lado onde fica o gabarito. Aqui, ó. Sempre no lado onde fica o gabarito. O lado mais alto. Que é para correr em cima do trilho aqui, ó. Correto? Aí vai aparecer uma fotinha para vocês. Como deve passar a fibra corretamente. Qual a참, a